Música Dezhe o息子, ba Nova normal, ei Numai, numai, ei Numai, 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 ei Guibam temu, si dragoenda em teine Namintez, pe o chi teei Dezhe o息子, ba Nova normal, ei Numa-numa é Numa-numa é Que é isso que está A gente quer que você faça A gente quer que você faça E aí Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Vem se afleja, mas não é Não é, não é, não é, não é Gira tudo bem e o que eu gostei Me amintesc de o que eu te dei Vem se afleja, mas não é Não é, não é, não é, não é Gira tudo bem e o que eu te dei Me amintesc de o que eu te dei Victory! Vem se afleja, vem se afleja, vem se afleja